Bom pessoal, ó, já tô aqui pra vocês já avisando que vai ter aí agora já, depois da vinheta aí, vai ter dois vídeos, vídeo 1 e vídeo 2, tá? Já vou dando um like pra gente aí, vários likes, tá? Dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa recado, compartilha com os amigos. Às vezes, pessoal, eu não respondo o recado de vocês no mesmo dia, mas geralmente nos finais de semana, tá? De sexta, tarde, sábado e domingo eu respondo as perguntas durante a semana, tá bom? Então, vai dando um joinha pra gente aí, tá? Não esquece de conferir, tá? No rodapé, vou deixar sempre no rodapé vários vídeos de outros concertos, de outras TVs, então sempre na descrição dos vídeos há outros vídeos, tá? Valeu, pessoal! Dá um joinha, dá tchau pra gente aí, dá vários likes pra gente, tá? Se inscreve no canal, me incentiva, tá? Vocês se inscreve no canal, vocês dão um joinha, vocês ativam o sininho, vocês deixam um recado, vocês me incentivam, tá? Tirar um tempinho do meu tempo pra fazer um vídeo legal sempre pra gente, tá? Humildade sempre, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Vou soltar a vinheta, mas antes da vinheta, vamos dar um alô aqui pro nosso robô aqui, né? Vamos lá? Né, Robô? É, pra eles fazerem vários likes lá pra gente, né? Isso! É, pra eles fazerem vários likes lá pra gente, né? Bom dia, meus amigos! Hoje, a gente vai fazer uma ponte chaveada de 12 boots, com sucatas que a gente pode achar nos equipamentos, equipamentos que a gente usa no dia a dia, e tem muita peça, né? Que às vezes é condenado ao equipamento inteiro, mas dá pra você fazer outras coisas com essas peças que tá lá, em vez de jogar no meio ambiente, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma fonte 12 boots, chaveada, interagem boa, que dá pra tocar pequenos modos, assim, de som automotivo, né? E que dê também pra gente tocar um teclado, uma câmera, tudo que precisa de 12 volts, tá? É, com operagem muito boa, tá? A gente vai aprender hoje a fazer fontes chaveadas que dê pra tocar modos, né? Tá? Então, esse aqui é o projeto, né? E a gente vai, fica com a gente aí que a gente vai, a gente vai fazer ela, tá bom? Então, meus amigos, a gente vai fazer esse projeto aqui, tá? É, aqui ela vai ser o transformador, aqui ela vai ser uma ponte de diodo, aqui ela vai ter quatro capacitores eletrolíticos, aqui ela vai ter um desacoplamento, né? Dois capacitores acoplamento, aqui ela vai ter o controlador de rede, né? Pra 12 volts, esse aqui é o primário, aqui nós vamos ter o secundário dela, aqui são mais quatro capacitores eletrolíticos, um capacitor de desacoplamento, né? E vamos ter aqui, é, dois LEDs, né? Um verde e um vermelho, tá? Mais resistências, né? E mais uma resistência aqui, ó, de amortecimento, né? Aquela resistência que vai, quando você desliga a fonte, ela vai descarregar, provocar descarregamento na fonte, pra não ficar com energia acumulada. Então, vai ficar aqui muito show pra gente, tá? Então, tá aqui o projetinho, memorizam aí, tá? A gente vai fazer, e... Ela vai servir pra tocar pequenos módulos de som, som automotivos, né? Tá, ó, pequenos módulos, eu tenho que usar o problema de testar, tem um teclado ali que eu vou testar também, tá? Porque a gente vai soldar também um conector, né? De 12 volts. E aqui já tá o projetinho já começado aqui, que eu já dei uma adiantada pra gente ficar... O vídeo bom, rápido e direto ao ponto, tá bom? Não vou falar muito com meio técnicos pra não demorar muito o vídeo. Eu não preciso explicar alguns detalhes, mas eu vou abreviar, né, e simplificar, tá bom? Então, nós vamos precisar, pra fazer essa fonte, nós vamos precisar de um resistor. Se quiser anotar aí, pega um lápis e papel, tá? Enquanto você vai dar uma mostrada aqui no projeto que já tá o primário pronto, tá vendo? Depois eu vou deixar, vou explicar o primário certinho, como fiz, e vou explicar o final, que é o mais difícil, o secundário, tá bom? Então, olha aqui o projetinho. Pra fazer essa fonte aqui, a gente vai fazer com esse projeto aqui, tá? Agora eu vou passar a relação, anota aí. Nós vamos precisar... Olha aqui a nota na mão aqui, ó. Olha aí, rapaz. Mas você pode ficar sossegado, que eu vou deixar debaixo do vídeo. Vou deixar no vídeo lá, onde que a gente deixa link, eu vou deixar por escrito, tá? Deixar bem escrito lá, tudo o material que a gente usou, tá bom? Pode ficar sossegado. Depois você só lê lá no rodapé do vídeo lá embaixo. Então, vamos lá. Anota aí. Um resistor de 10K. Um resistor... Um resistor de 10K. Das cores marrom, preto, laranja e dourado, tá? Um resistor de 10K. Marrom, preto, laranja e dourado. Então, tá aqui. Vou separar. Aí vamos precisar... Duas resistores de 1K. Dois resistores de 1K. Marrom, preto, vermelho e dourado. Cores. Marrom, preto, vermelho e dourado. Vamos precisar de dois resistorzinhos assim. Tá aqui, ó. Tá bom? De 1K. Tá bom? Nós vamos precisar de dois LED vermelho. Vermelho e verde, tá? Esse branco, quando ele acende, ele fica verde. Então, vermelho e verde. Nós vamos precisar de três capacitores de cerâmico 103. Esse é o nosso... Esse é o nosso capacitore para desacoplamento. Tá vendo aqui, ó? Desacoplamento. Tá? Vamos precisar de três capacitores 103 cerâmico. Para fazer o nosso desacoplamento e filtragem. Tá bom? Da fonte. Tá? Vamos continuar ali. Nós precisamos. Vamos precisar de... Quatro capacitores eletroelíticos. De 16 volts. Mil microfarazes por 16 volts. Quatro capacitores. De mil microfarazes por 16 volts. Eletroelíticos. Tá bom? Que é o que a gente vai fazer esse segundo área aqui. Tá bom? Vamos continuar a lista. Nós vamos precisar de... É... Um regulador... Ka7812. É um regulador de voltagem. Que é esse rapaz aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Tá? Vamos precisar. Então, nós vamos precisar de um regulador... Ka7812. Regulador de voltagem. Nós vamos precisar de quatro capacitores eletroelíticos. De 25 volts eletroelíticos. Que é esse. Está aqui, ó. No primário. Tá vendo? Ó. Quatro capacitores eletroelíticos. De mil microfarazes por 25 volts. Nós vamos precisar de dois dissipadores de calor. Estão vendo? Já tem um aqui, né? Está a sua escolha. E um pulpa-ponte de diodo aqui. Tá? Tudo vocês acham sucata. Tá bom? Então, nós vamos precisar de uma ponte de diodo. Que é essa ponte que está aqui. Está vendo? É uma ponte de diodo. Nós vamos precisar de uma ponte de diodo. É... KBU6G. Tá? Ou pode ser o KBU6G. Ou aqueles quatro diodos de IN4007. Tá? Ou quatro diodos de 4007. É uma ponte de diodo. Esse projeto é com uma ponte de diodo. Tá bom? Que está aqui no projeto. Aqui, ó. Ponte de diodo. Então, nós vamos precisar também de... Um transformador. Que está aqui, ó. Que é acima de 12 volts, né? Pode ser 23 volts. Pode ser esse aqui é de 32 volts, que é do nosso projeto, tá? Ele é 32 volts, tá? Que é o transformador, né? Que é o trafo de rede que alguns técnicos falam. Mas é o meu transformador, tá? Que é o trafo de rede. Nós vamos precisar também de... Um fusível, tá? Está aqui o fusível. Está aqui no projeto também, fusível. Tá? De 5 amperes. E nós vamos precisar de um cabo de força, tá? Para fazer nossos projetos. Pedacinho de fio para terminar aqui os nossos polos. Fio assim. Pedacinho de fio para a gente fazer a nossa trilha, né? Nossa trilha aqui, está vendo? Você... A gente pega, corta aqui, ó. Com alicate de corte, né? Descasca. Descorta mais ou menos assim com alicate de corte. Aí, descasca ele assim. É meio difícil aqui, mas não é fácil. Esse aqui é um fiozinho mais difícil. Aí, ó. Pronto, eu descasquei, tá vendo? Ele vai servir a nossas trilhas. Que vocês vão fazer conforme o desenho aqui, ó. Tá vendo? Então, está aqui. Vamos precisar de fio. Fita isolante, alicate, alguns aparelhinhos. Nosso velho ferro de solda. Estanho, né? Vamos começar o projeto, meus amigos. Bora lá. Então, vocês podem pegar... Pode fazer num papelão, no circuito, né? Que vocês colam esses araminhos que vocês vão colar. Vocês colam, fixa ele. Se vocês virarem a pontinha dele assim, ó. Pra baixo. Vocês pegam a pontinha dele e viram assim, ó. No finalzinho da trilha. E vocês pegam em madeira ou em papelão, vocês ficam e ele entra pra dentro. Aqui vocês podem fazer daqui pra lá, né? Aqui vai o regulador. Vocês podem colocar um direto, né? Direto. E aí vocês vão fazendo aqui, tá? E botar o projeto aqui, tá? Então, o que acontece? Ó, como é que foi? Eu fiz desse mesmo jeito do outro lado, ó. Tá vendo? Vocês podem ver que eu usei arame, araminho, assim, igual que eu falei pra vocês. Que é, na verdade, é um fio, né? Um fio de telefone fixo, né? Também achei no sucato, ó. Pega e faz aqui, fez outra trilha aqui. E certo? Segui do jeitinho que tá certo. Eu peguei, fiz um até aqui. Depois fiz um jampinho até aqui. Porque o transistor vai aqui, né? O regulador nosso, né? Fique certinho. Aqui é só os capacitores, né? Que vocês estão vendo. Então, o que que eu fiz aqui, ó. Seguindo aqui o projeto, o que que eu fiz aqui, ó. Vocês podem ver que dá pra fazer o desenho certinho, ó. Tá aqui, ó. O trafo. Transformador de 32 volts. Tá aqui o trafo, transformador. Tá? Aqui tá a ponte de diodo. Tá vendo? Tá vendo? Tá a ponte de diodo aqui certinho. O positivo ficou desse lado. Vocês estão vendo aqui. E o negativo desse lado. Então, o que acontece? O negativo eu liguei no polo negativo da ponte de diodo. O polo positivo eu liguei no polo positivo também da ponte de diodo. No meio sobrou dois. Sobrou dois. Então, o que acontece? Sobrou, são quatro polos, né? Então, eu tô usando os dois finais. Positivo e negativo. Sobrou os do meio, que é onde vai entrar a nossa energia. Aí, o que que eu fiz? Subi, peguei eles pra cima e subi pra cima. Vocês verem aqui, né? Peguei eles lá e subi. Entortei as pernas pra cima, né? Os encaixes, né? Pra poder soldar aqui o transformador. Então, não tem segredo não, tá? Aí, soldou aqui certinho. Mas, aqui, eu fiz aqui. Fizemos, então, transformador, ponto de diodo. Aí, eu peguei e coloquei com os quatro capacitores de 25 volts. E mil microfarapos de 25 volts. Eu coloquei um, dois, três, quatro. Tá aqui. Esse é o nosso primário da fonte. Aí, aqui, eu coloquei o... Que estão vendo aqui, ó. Dois capacitores. Vocês pegam ele aqui, assim, ó. E vocês unem ele assim, ó. Unem uma perninha. A outra perninha. Solda, solda. E aí, vocês soldam aqui, ó. No polo positivo. E no polo negativo, tá? Se ele não alcançar aqui, vocês podem fazer igual eu fiz aqui, ó. Tá? Que é exatamente isso que eu fiz aqui, tá vendo? Aqui, ó, como é que tá lá. Olha ele lá, ó. Tá vendo, ó. Coloquei no polo negativo. E no polo positivo. Tá vendo, ó. Beleza? Ó. Esse aqui é o... Nossos capacitores de cerânicos. 103. Os dois estão juntos aqui. Em dupla. Porque ele vai servir de desacoplamento e filtragem da... Do primário da fonte, tá? E agora usou o restante do projeto. Aí, aqui tá o regulador 7812, tá? Então, vocês podem reparar que a base... Tem a base que ficou no meio. Tá vendo aqui a base, ó. A base, ó. No meio. Tá vendo? Tá aqui o projeto, a base. Soldado ele no meio. Aqui da lateral virado pra você. Se o seu lado esquerdo é o coletor, tá? Tá aqui no positivo. Tá aqui no positivo, tá? E o emissor, que tá aqui no finalzinho aqui. Tá vendo, ó. No final aqui, o emissor tá aqui no positivo. Tá aqui no positivo, entendeu? Não tem segredo. Agora eu vou começar a soldar agora o... Fazer o primário da fonte, tá vendo aqui, ó. O primário eu vou usar aqui o coletor aqui. Então, o primário eu vou pegando, colocando... Um, dois, três, quatro capacitores, tá? Eletrolítico de mil microfarás por 16 volts. Que é esses quatro aqui, ó. Tá tirado de sucato. Pode ver que eles têm cores até diferentes, ó. Mas tá bem certinho, é capacitor bom. Aí, um detalhe muito importante. Vocês sabem que todo capacitor eletrítico, ele tem esse lado. Tá vendo, ó. Que é o negativo, tá vendo? Esse lado chanflado aqui é o negativo. E esse lado é o positivo. Então, obviamente, se aqui é o negativo, tá vendo? O símbolo aqui, negativo. Ó o símbolo negativo aqui e o símbolo positivo, ó. Tá vendo aqui? Ó o nosso projetinho. Então, a gente vai pegar esse lado chanflado que é negativo. E vamos soldar no lado negativo. O lado que não tem nada, ó. No lado positivo, tá vendo? Então, vamos soldar aqui, ó. Desse jeito, ó. Virado. Se vira assim pra você, ó. O lado negativo pro seu lado. Tá bom? Vou soldar aqui pra vocês verem aqui o nosso projetinho. Vamos lá. Bora lá. Segue o vídeo. Aí, pessoal, ó. Já comecei a soldar o segundo área aqui. Então, tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Negativo no negativo. E o positivo no positivo. Lá no chanflado, negativo. Então, agora já vou pro próximo, tá? Segue o vídeo aí. Vou adiantar aqui pra andar rápido pra nós. Então, a gente já fez aqui o transformador, né? Da fonte 12 volts. Vamos pro primário dela. O diodo, tá? Aqui nós temos aqui os quatro capacitores de mil por vinte e cinco volts. Nós temos ali o desacoplador, né? Capacitor 103 de cerâmica. Nós temos o regulador 78-12, né? E aqui nós estamos fazendo o secundário. Então, a gente também foi... Adaptou aqui também quatro capacitores de mil microfaráss por dezesseis volts. Que esse aqui é o secundário. Esse é mil por microfaráss por vinte e cinco volts. No primário e no secundário por mil por dezesseis, tá? Então, vamos lá. E agora a gente vai pegar e vamos fazer os LEDs, né? Positivo e negativo pra acender. Então, a gente vai pegar o resistor de 1K e vamos soldar aqui, ó. No positivo do LED. Mas tanto faz se você fazer e colocar ao contrário, também acende do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai pegar e coloquei o resistor aqui, ó. No polo positivo, mas se você quiser colocar no negativo, tanto faz, tá? E a gente vai soldar aqui o resistor, né? De 1K no LED. Aqui eu já soldei também, ó. Outro resistor de 1K no LED. E agora a gente vamos fazer aqui a parte, tá? Vamos soldar um ano negativo e um ano positivo. Pra fazer o verde, né? E pra fazer o vermelho, a gente vai soldar, né? O vermelho no positivo, né? Lá. E no negativo também aqui. E o resistor lá no positivo, que vai acender o vermelho, tá? Além disso, a gente vamos colocar o capacitor 103 desacoplamento, né? A gente vamos fazer e deixar ele aqui, soldado aqui. E por final, a gente vai soldar o nosso resistor de 10K, pra gente, vamos soldar ele aqui. Tá o projeto aqui. A gente vai soldar ele aqui pra, é, os 12 volts, é, quando você desliga da tomada, ele provoca um, um amortecimento, né? Ele vai, digamos, de 12 volts, ele vai diminuindo. Vai provocando descarga rápida nos capacitores. Às vezes, não fica uma fonte carregada. Aquela fonte que, mesmo desligada da tomada, ela fica alimentando aí o aparelho, né? Então, esse resistor aqui, ele vai servir pra isso. Tá bom? Vamos lá, segue o vídeo aí. Olha aí, pessoal. Estamos concretizando aqui o nosso secundário da fonte. Olha aqui, ó. Vendo? Então, sai 12 volts aqui do controlador 7812. O coletor dele, aí, ó, lá, fica no secundário. A base, no negativo. E o emissor aqui, essa ponte de capacitores aqui, esse de filtragem. Aqui, no caso, a gente tem uns 4 capacitores de 1000 caráteres por 16 volts. Aqui, a gente colocou a nossa fonte, o nosso capacitor de cerâmico, a nossa fonte, é de desamortecimento, desacoplamento, né? Tá vendo aqui, ó? Coloquemos o capacitor 103 de cerâmico, coloquemos aqui, ó. Soldemos aqui no negativo e no positivo, tá vendo? E aqui, a gente pegou e colocou o resistor de 10K, tá vendo aqui, ó? Tá soldado ele, ó, no positivo, ó, tá vendo? E no negativo. Ele vai ser nosso amortecidor da fonte. Ele vai, simplesmente, provocar uma descarga rápida nos capacitores da pós-tirada-tomada, né? E agora, a gente vai colocar agora, a hora de adaptar, né? Como eu falei, o diodo de, diodo, né, vermelho, de luz vermelha, com um resistor de 1K, tá vendo? Soldado, ó. Aqui, agora, eu vou soldar aqui, tá vendo aqui, ó? Como ele vai ficar do lado de cá, o que acontece? Eu preciso que ele fique aqui, soldado no negativo daqui, e o resistor no positivo lá, porque vai ficar nesse cantinho aqui, tá vendo, ó? No cantinho, no símbolo positivo, tá? Então, eu vou soldar ele. E vou pegar o de cor verde, que ele vai ficar aqui no negativo, só pra dizer, né? Pra gente saber o pólo, né? Que é pra deixar mais bonita a fonte. Mas não tem, não é preciso, mas aqui ficou legal. A gente, peguei coisa de sucata mesmo, não tem valor, né? A gente, foi sem custo algum. Vamos soldar aqui agora no negativo, e o resistor lá, se tá no pólo, no positivo lá. Que aí, vai mostrar pra nós, ah, vai acender a luz verde aqui, a luz vermelha aqui, tá? E aí, depois eu vou colocar aqui também, aqui agora, já vou, cansa de colocar, já vou colocar aqui, ó, o vermelho. O fio vermelho no positivo, vou soldar aqui. E o fio, o fio negativo no negativo, tá vendo, ó lá? Nossa saída da fonte 12 volts, tá? Eu vou soldar aqui certinho. Aí, pessoal, então tá aqui, tá a fonte aqui. É, já pronto aqui no nosso projeto, que a gente falou, né? É, então a gente vai mostrar pra vocês aqui. Então eu vou, vou aqui simplificar pra vocês aqui, né? Então tá aqui, tá aqui o trafo de rede instalado, certinho, né? Tá aqui o fusível, tá aqui o cabo de rede da tomada, né? Ligado aqui no fusível, o negativo e positivo, tanto faz que lá você vai inverter a 710, tanto faz, ou 220, tanto faz, né? Então aqui, como aqui é uma fonte 12 volts 110, né? Ela não é 220, então automaticamente ela vai pegar aqui esse trafo de rede aqui, ele é um trafo de rede 110, ele não foi adaptado aqui pra 220. Então tá aqui os polos, então ele sai 32 volts, né? Temos aqui a ponte de diodo aqui, né? Certinho. Eu vou passar tudo, tudo que eu usei nas peças, eu vou deixar escrito no final lá pra vocês. Né? Vocês podem checar lá, que vai tá tudo no jeito lá. Então tá aqui, vamos usar aqui 4 capacitores eletrolíticos, né? Tá um aqui. No primário, é, o capacitor cerâmico, 2 capacitores cerâmico de desacoplamento. O regulador, né? 78, 12, os 4 capacitores eletrolítico de 16, né? É, o, um outro capacitor 103 de desacoplador aqui, é, 2 LEDs de luz, né? Com os resistores de 1K. E aqui, como eu disse pra vocês, o mais importante, que é o resistor de 10K, que ele vai servir de amortecimento, ele vai provocar uma descarga. Após ser tirada, se ligou na tomada, se tirou da tomada, ele vai tirar, descarregar os capacitores, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar a contar, desligou da tomada, ele vai começar 12, 11, 10, até ele chegar no zero. Ele vai zerar a fonte. Então, agora a gente vai ligar, e eu vou medir aqui pra vocês verem a saída aqui. Ó, eu vou ligar na tomada. Vocês podem ver que eu ligar na tomada, já vai acender aqui agora os LEDs. Tá vendo lá? Ó, aqui. Não é necessário os LEDs, né? Se você quiser, você pode deixar sem os LEDs. Mas é só pra ficar bonito, né? Pra gente saber que o projetinho, né? De sucata, vira um projetinho interessante. Aí, agora, ó. Você coloca aqui, ó. Ó a nossa, ó aqui, a nossa, aqui, certinho. Aqui, eu vou medir aqui agora pra vocês verem, ó. Ó, positivo, negativo. Ó lá, cravou, ó. 12 volts, tá vendo? Então, 12 volts com amperagem ótima, tá? Amperagem pra vocês trocar muito equipamentos aí, tá? Então, é uma fonte... Uma fonte chaveada muito boa, tá? Então, tá aqui. Vamos recapitulando. Entra 110 aqui. Passa no transformador de 32 volts, tá? Passa pela ponte de diodo, tá vendo aqui? Passa pelos capacitores de 1000 por 25. Passa pelos capacitores de desacoplamento cerâmico. Passa pelo regulador de 78, 12. Que esse regulador, ele vai pegar 36 volts. Aqui, é exatamente ele que vai mandar 12 volts aqui. Porém, ele vai mandar 12 volts sem estar estabilizado. E, por isso que é importante esse secundário. Aí, agora, o secundário, eu coloquei mais 4 capacitores de 1000 por 16, né? Um mais um capacitor de 103 de cerâmico pra desacoplamento. Os elétricos, eu já falei pra vocês, que não é tão importante, mas fica bonito, né? E, depois desse secundário, o resistor de 10K, tá? Ele vai provocar isso aqui. Quer ver? Eu vou desligar agora. Vou deixar, ver se tem como eu deixar aqui, marcando aqui. Olha lá. Marcando 12 volts, tá vendo? Olha lá. Certinho aqui. Eu tenho que ser, até que tá pra não ficar com mau contato aqui. Certinho, ó. Olha só, tá vendo? Vou tirar da tomada, ó. Tirei da tomada. Olha lá, ó. Continua, né? Aí, agora, aquele resistor que eu falei pra vocês, ó. Começa a provocar, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha o resistor trabalhando. Olha a luz apagando, ó. Já apagando. Já tá apagando a luz, ó. Olha, ó. Como aquele resistor de 10K é importante. Tá? Que é exatamente esse aqui, ó. Que faz esse aqui. Olha lá, ó. Pronto. Descarregou a fonte. Tá? Então, esses capacitores cerâmicos ali, Desacoplamento. Mas, unido com esse resistor de 10K no final aqui, Ele dá um trabalho excelente. Aí, zerou. Vai, zerou. Zerou. Pronto, ó. Zerou tudinho. Aí. Zerou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai zerar tudinho, tá? Então, aqui, ó. O projeto tá certinho aqui, tá? Pra vocês verem, tá? E vai ficar muito certo. Vocês pegam as trilhas. Vocês podem fazer com, como eu falei, né? Vocês pegam um pedaço de fio, né? Descasca, né? E faz as trilhas, igual eu fiz aqui. Igual vocês viram aqui. Faz as trilhas. Você pode usar aqui. Eu usei um pedacinho de madeira, de caixa, de tomate. Vocês querem no supermercado, que vem com verdura? E que ela é fácil de você manusear ela, né? E aí, esses arames, você vira a pontinha e coloca assim. Ele entra, ou no papelão, ou na madeira. Fiz as trilhas certinho, né? As trilhas. Tá certinho, que precisa, né? Na verdade, você vai pegar uma trilha só de fora a fora. Mais um jumpzinho, a trilha que vai soltar aqui. Mais outro aqui, mais outro aqui. E vai soldar lá o regulador. E aqui vocês vão soldar a ponte de diodo e por aí vai. Então, olha lá. Descarregou pro completo. Descarregou pro completo. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou colocar na tomada de novo, ó. Olha lá, a luz já vai subir. Olha lá. A luz já vai subir, ó. Tá vendo? Começou a ligar. Aí agora aqui eu vou arrumar certinho, que tá fora aqui da ponteira aqui. Pra mostrar pra vocês que já começou a ir de novo ali, ó. Doze volts escravadinho. Tá bom? Olha aí, tá certo? Doze volts escravadinho. Vou tirar da tomada de novo. Olha lá. Já vai provocar o descarregamento. De novo. Tá vendo? Então, vocês entenderam, né? Transformador. Trinta e dois volts. Ponte de diodo. O K. KBU. Seis meia. Seis G, né? Ou KBU. Meia G. Que é a ponte de diodo. Aqui a gente ligou o negativo no negativo. O positivo da ponte no positivo. E sobrou as duas pernas da AC que a gente vai ligar aqui o transformador. Aí a gente pegou e fez aqui. Tá vendo aqui, ó. O transformador ligou aqui. Ligou aqui. O positivo e o negativo. O tanto faz aqui. Vai dar a mesma voltagem. Isso aqui. Coloquemos quatro capacitores. Estão aqui os quatro capacitores. Coloquemos aqui os dois capacitores de desacoplamento. 103. Coloquemos o regulador. O regulador que é o K7812. Ka7812. Nosso regulador. Coloquemos nossos capacitores. Um, dois, três, quatro. Capacitores eletrolítico de mil microfarás. E colocamos aqui mais um acoplador de um capacitorzinho desse de 103 aqui. Tá vendo? É um desacoplador. E por final a gente colocou o resistor de 10K. Tá? Que tá aqui. Que vocês estão vendo aqui. Que é o nosso que provoca descarga com os capacitores. Após desligar a fonte. E depois é os LEDs. Que não tem muito segredo não. É um soldado, um resistor de 1K em cada polo. Tanto faz sem inverter pra lá. Ele vai acender. Como eu coloquei vermelho aqui e verde aqui. Não tem muito segredo. Tá? E... E vai ligar de 110. E vai sair uma fonte ótima. Aproveitada de sucata. Tá aqui. É pro lixo. Tá? Eu não gosto de jogar nada. No lixo. Eu aproveito tudo. Até a peça que estragou aqui. Faz artesanato. Agora eu vou fazer um vídeo. Que eu faço só com sucata. Em vez de jogar no meio ambiente. Eu faço artesanato. E o mais interessante. É que eu não vendo meus artesanatos. Eu dou. Tá? Eu dou meus artesanatos. Porque eu quero que a pessoa... O único pedido que eu quero. O pagamento que eu quero. É que a pessoa não joga fora. A arte. A arte, né? O artesanato que eu fiz. Pra ela guardar. Pra não jogar no meio ambiente. Então tá aqui o projetinho. Tá? Depois eu vou passar tudinho. Tudo que eu usei. Tá? Tudo que eu usei certinho. Aí embaixo. No rodapé. Vocês vão ver lá. Onde é que a gente deixa link. Eu vou deixar... A... A... Aqui. Tá vendo a lista. Do que vocês vão precisar lá. Né? Mas no vídeo aí. Tá? Eu vou postar também o primeiro vídeo. Né? Que isso aqui é a parte 2. Né? E tem a parte primeira lá do vídeo. Agora eu vou desligar aqui. É... É... Essa fonte. Vou ligar o ferro de solda aqui. De novo. E vou terminar aqui. A soldar aqui os polos. Aqui, né? Certinho. E vou mostrar pra vocês funcionando. Testar. Vamos testar esses módulos aqui. Tá vendo? Ó. Pode falar. E vamos testar também o nosso teclado. Tá bom? Um momentinho só, meus amigos. Aí, pessoal. Agora vocês estão vendo aí. Eu tô... Tô ligando aqui. Agora eu vou ligar ela aqui. A fonte aqui agora pra gente. Né? Pra gente testar os equipamentos ligados. Aí. Já acendeu. 12 volts cravado. O módulo já tá funcionando. Vocês estão vendo aí. Tá? É isso aqui. Não precisaria eu instalar agora. A mesma potência desse. Mas eu tô já digitando aqui. Um módulo digital. Não é um módulo muito grande. Mas é um módulo... Bom, tá? Ele é um... Você pode ver que é um 2D, né? É um 2D, né? É o 2000, né? É o SD2002D. Tá? É um... Um módulo pequenininho. Tá? Pode falar antes pra gente fazer o teste, né? Tá ligado aqui no meu computador. Aqui é o cabo. Aqui eu coloquei o voltímetro aqui, tá? Tá certinho. Tá vendo? É claro, pela fonte não ser simétrica. Uma hora eu vou fazer uma fonte simétrica pra vocês. É... Não tá usando. Então a gente pegou e usou o jump. Tá vendo aqui, ó. O remoto aqui pra poder ligar. Né? Com som a mesma coisa. Com um aparelhinho de som de automotivo, né? Então aqui é o módulo, né? Certinho. Tá ali os 12 volts cravados. Tá ali os LEDs, né? Mostrando que é o positivo e o negativo, né? Uma fontezinha simples. Tudo que ia pro lixo, ó. Tá vendo? A gente aproveitou. E aqui nós estamos aqui... Deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos aqui o nosso teclado. O nosso teclado. Tá? Daqui a pouco a gente vai ligar ele também. Mas vamos testar aqui o som pra vocês verem, ó. Pessoal de som aqui agora pra vocês verem. Vou ligar aqui. Pra vocês verem que vai tá funcionando tranquilo. Vamos lá. Aí, ó. Fontezinha. Voltagem boa. Tranquila. Amperagem muito boa. Ó. Eu vou vim pra cá, ó. Tá vendo? Liguei no mesmo fio que eu liguei também o fio do teclado. Tá vendo? Tá vendo aqui? Atrás. O conector tá aqui, ó. Vou ligar agora. Ligar ele certinho aqui pra gente... Tá cheio aqui. Ó. Ó. Já ligou o teclado. Tá? Então, ó. Tá ligado o teclado ao mesmo tempo. O modo certinho, tá? E a fonte tá aqui, ó. Segurando o ótimo, segurando certinho. Tá bom? Então, vocês podem ver que... Dá certo, tá? Então, tá aí. Uma fonte 12 volts. Certinho pra vocês. Pra vocês poderem fazer aí. Tá? Tá aí, ó. Desliguei da tomada. Desliguei da tomada. Ó. Já provocou descarga. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá, tá vendo? O resistor lá de 10K provocando. Tá vendo? Ó lá, ó. Tirando, descarregando os capacitors, ó. Então, ficou uma fonte boa. Uma amperagem boa. Uma fonte com primária e secundária. Bem retificada. Bem filtrada. Bem estabilizada. Tá vendo? Vai zerar lá. Certinho. Então, é isso, meus amigos. É... Eu vou passar detalhado lá tudinho. É... Tintim por tintim, como se diz, né? Bem detalhado pra vocês. Então, tá aqui. Eletrônica sereno. Descomplicando a eletrônica e a tecnologia direto ao ponto. Tá? Não expliquei meio técnico. Porque... É... Quem já sabe, já sabe como é que faz. E quem não sabe, é bom simplificar, né? Senão a gente perder muito tempo explicando como eu procuraria a voltagem, a aspira. Pra que que era isso aqui? Pra que que era aquilo? Aquilo outro, aquilo outro. Ia demorar muito, né? Então, a gente... Como aqui o objetivo desse canal é ir direto ao ponto, né? Então, tá aí. Vou resumir pra vocês e vou passar tudinho material lá escrito. E não esqueça de ver o primeiro vídeo, tá? E o segundo vídeo, tá? Primeiro vídeo tem lá o começo, tá? E o segundo vídeo tem esse final aqui, tá bom? Então, quem vê o primeiro, vê o segundo. Quem vê o segundo, vê o primeiro, tá bom? E vice-versa, tá? Valeu, meus amigos. Então, tudo de bom pra vocês. Bom final de semana, tá bom? Vamos ligar a nossa fonte. Aí, ligando a nossa fonte. Arro, menina. Só sonho. Valeu. Bom final de semana a todos aí, viu? Beleza, meus amigos. Tchau, tchau. E aí